Olá amigos, seguem o canal A Bíblia de Biomacaratinga nas redes sociais, é um prazer enorme estar com você, obrigado a todos os inscritos, peço que você que está assistindo pela primeira vez faça a inscrição, compartilhe o vídeo, acione o sino para receber outras informações e ao final do vídeo deixe lá o seu like, ou seja, que gostou. Pessoal, é interessante, semana passada eu estava fazendo um vídeo pedindo a ajuda de um aluno do primeiro ano e teve outros alunos, inclusive de outras turmas que não são sequer meus alunos, lá do Colégio Estadual Rui Barbosa, e uma indagação do aluno, de como as abelhas conseguem voar, se são tão pequenas e tudo, essas asas tão simples e transportar ainda esse material que elas estavam chegando com as corbícolas cheias de materiais e pensando nos passos, passam em toda uma questão, tem penas, são extremamente leves e tudo, eu fiquei meio sem resposta, digo não, existe uma inclusive intrigante para a ciência, a física, não explica direito, se for pela questão, por uma questão de aerodinâmica, etc, seria um animal que não tinha capacidade. Bom, então vou pegar aqui os animais voadores, os animais voadores, dois estão no no filo vertebrata, que são os morcegos e as aves, tá bom? Os morcegos são mamíferos, então começa já intrigante como que o morcego consegue voar? Os morcegos, eles fazem parte da ordem quilóptera, isso quer dizer asas nas mãos, mão de asas, seria mais ou menos. Interessante que eles têm, correspondem aos nossos braços, são longos e ossos finos, os dedos, e os dedos estão ligados por uma estrutura, o que é que eles fazem? Eles conseguem, em movimentos para baixo e para cima, e conseguem voar com quatro movimentos, no caso, fazendo movimentos articulados diferentes, principalmente nas pontas das asas, eles conseguem deslocar, conseguem voar até, chegando até 50 quilômetros, segundo alguns pesquisadores, tá bom? Tem um trabalho interessante, que é da, é de uma doutora norte-americana, se eu não me engano, mas o nome dela, é, ela é bióloga, é Sharon Swartz, a Sharon Swartz, ela publicou no The Journal of Experimental Biology, é, pela universidade, ela foi uma pesquisa na Universidade de Brown, e ela disse que é intrigante, é, se pensar, do ponto de vista geométrico, a, o comportamento, a capacidade que os morcegos têm de voar, segundo ela, eles fazem alguns, aproveitam a escorrente de ar, mas, muitas vezes, faz um voo, forçando para baixo, consegue ganhar distância, e depois eles conseguem fazer, seria, tipo, levantar, como fosse um avião decolando, bom, não sei, essa publicação, ela fez parte do The New York Times, em 23 de 10 de 2010, ela, ainda fala que ela, ele faz, é, rotações, em vórtices, que que é vórtices, é, geratório, movimento em geratórios, é, e com isso eles conseguem, outra coisa importante que eu tenho que alertar, o morcego, o nome morcego, vem de rato voador, do latim, tá, na verdade não são ratos, é outro grupo de mamífero, outra questão, é, os morcegos, eles não são cegos, como muita gente imagina, os morcegos, eles têm um sistema de eco, é, localização, é um sistema de sonar, o qual eximite sons, e consegue se desviar dos obstáculos, eles têm um processo de fotofobia, outro grupo, aí sim, é, e aí, lembrando que os morcegos são mamíferos, desenvolvimento, a, é, a fecundação é interna, desenvolvimento é interno, todo esse processo, então, é, tem bexiga urinária, as aves já é uma questão mais à parte, por quê? Porque as aves, a gente pensa, tem um bico sem dentes, que diminuiria o peso, é, tem ossos pneumáticos, tem sacos aéreos, pena, que é extremamente leve, não tem bexiga urinária, apesar de fecundação interna, é, o desenvolvimento é estético, elas botam ovos, e tem uma quilha, ocarena, que é o osso externo, que facilita isso no voo, então, se a gente pensar tudo, mas o que intriga é a questão dos insetos, tem um trabalho, que é, de um biólogo também, a James Martin, ele fez na Universidade da Pensilvânia, e ele se baseou no estudo dos primeiros artropos, no caso, segundo ele, os insetos, no caso, a classe insectas, as libérula, e ele disse que elas saíram da água, e por isso elas conseguiram haver uma evolução, aí é uma questão de evolução das membranas, formando as asas, e com isso deu uma capacidade enorme, diferente, fugindo um pouco da era dinâmica. Esse trabalho, esse trabalho foi publicado no Brasil, foi uma divulgação, vamos pensar, em larga escala, para todos, na superinteressante, 31 de 10 de 2016, e o que mais interessa é o que? As pesquisas. Um pesquisador inglês, o Smith Gossel, ele publicou, vem estudando as abelhas, estudando os insetos, e ele teve uma reportagem sobre o trabalho dele no G1, no 4 de 2 de 2007, da Universidade de Best, no Reino Unido, ele disse primeiro que é intrigante porque as asdas dos insetos são extremamente pequenas, não tem aerodinâmica, o corpo é pesado para o tamanho do animal, tem asda rígida à frente, na parte anterior, vamos pensar, esses animais são os dípteros, ou seja, tem dois pais de asas, e são flexíveis na parte posterior da asa, estamos falando de asas, e eles têm esses vórtices muito fortes, fazendo movimentação giratória muito rápido. Só a gente pensar que em segundos, as asas de um inseto é movimentada em voo muitas vezes, muitas vezes mesmo, tá? Ele diz, sem aerodinâmica, consegue voar. Tem um trabalho também já no Brasil, tem um estudo que eu busquei, eu fui dar resposta para os alunos, eu fui dar resposta, hoje eu conversei com um, um, e vou conversar mais com os dois que me questionaram. Os insetos, eles dizem que são os heróis do planeta, isso foi publicado por um pesquisador da Universidade Federal do Mato Grosso em 15 de 8 de 2016, não sei qual é a fonte, acho que é da própria universidade, mas os insetos, eles têm coisas extremamente interessantes, e virou estudo, por quê? Tem uma capacidade de carregar, todo mundo que cria abelha, já viram que eu já até brinquei, que a abelha não faz velório. O que que acontece? As abelhas que vão morrendo, elas vão retirando, morrer dentro da colônia, elas retiraram. Retira por quê? Porque, na verdade, esse animal entrar em decomposição, seriam danos para a colônia, e as abelhas estão altamente higiênicas. Então, o que é que elas fazem? Elas retiram esse animal, elas conseguem voar tranquilamente com outra abelha. Você pode até dizer, ah, mas eu consigo carregar um homem que tem mais do que o meu peso. Mas a questão é carregar em marcha, é caminhar. Outra coisa, andar. Outra coisa é voar. Elas conseguem voar, arremessar voo, decolar, vamos dizer assim, decolar mais para o nada. Tanto que os pesquisadores da Universidade de Harvard, lembra que a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ele é uma das universidades mais conceituadas. Eles estudaram há muito tempo. Em 2003, no mesmo jornal, no The Journal Experimental Biology, eles publicaram uma matéria, um resultado, por conta dessa capacidade que as abelhas, no caso, que elas transportam muito material, na, por exemplo, no papo, chamado papo de vesícula melífera, também nas corbícolas, as operárias, e transportam isso ao mesmo tempo. Elas transportam, porque eu fiz um vídeo no passado, há uns meses atrás, mostrando as artes melíferas, coletando em flores, tanto estava coleto, já tinha as corbícolas cheias de pólen, que é chamado pão de mel para as abelhas, também estava extraindo o néctar das flores. Então, eu vi esse vídeo, claro que não estava com a câmera de grande precisão, mas mostrando isso. E aí, os pesquisadores de Harvard, o que é que eles estão fazendo? Estão fazendo microaviões com base na aerodinâmica, com base na estrutura, na capacidade das abelhas, envolvendo muitos conhecimentos da engenharia, da física, etc. E é tudo com base nas abelhas. Então, foi publicado um estudo, em 2013, sobre essa capacidade. Estão fazendo os microaviões, que é para esses microaviões transportarem câmeras para pesquisa, para investigação, uma série de coisas, eles conseguirem, inclusive, o voo das abelhas, que elas conseguem em voo. Então, pessoal, esse estudo feito pelos pesquisadores de Harvard, os biólogos, os engenheiros e outros profissionais, outros pesquisadores, eles chegaram à conclusão, pela capacidade que a abelha tem de chegar nas flores e em outros ambientes. Pegar material, muitas vezes, quem admira as abelhas, quem acompanha, tenta visualizar o trabalho, a atividade das abelhas, vê que elas chegam na flor e, às vezes, continuam batendo asa e pegando material no campo, no solo, com água, retirando material. Eles são muito rápidas, muito eficientes. Estão fazendo aviões, microaviões, que não é para transportar pessoas, e sim para transportar câmeras com o objetivo de fazer pesquisa, investigações, também investigações criminosas, onde esses microaviões vão poder entrar em locais onde um objeto maior, mesmo que seja o drone, não conseguiria chegar. São, por exemplo, microaviões no tamanho de 25 centímetros. São pequenos. Então, a gente pensa nisso. Estão fazendo... E tem outros tamanhos também, que eu vi lá na matéria, eu li uma parte. Então, mas o que é que eu chego à conclusão? São animais extremamente com a capacidade fora do comum, porque andar as formigas, a gente admira que elas transportam um valor enorme, em comparação ao seu peso, à sua massa corpórea, mas as abelhas é a capacidade maior, porque voam. Então, o deslocamento é no ar, em outro ambiente, é uma questão totalmente diferente. Então, assim, vocês que acompanham o canal, é interessante trazer essas informações, e assim foi por conta dos alunos questionar. Então, são animais que hoje servem de experiência, além da capacidade da produção, que são os únicos insetos que produzem alimento para o homem, são as abelhas, é importante deixar essa informação, e tem hoje todo um estudo das maiores universidades do planeta. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ficado aqui, ficou até o fim. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.